Esta feira, 22 de outubro de 2021, eu venho aqui mais uma vez te agradecer por você estar aí dando uma força e eu estou de volta respondendo e marcando os seus comentários inteligentes e muito construtivos, né? Pois então, hoje nós temos um assunto muito gaiato para comentar aqui, viu? Pois não é que a senhora Michele Bolsonaro se fantasiou de palhaça e foi para uma solenidade de aceitação da Secretaria de Cultura, do senhor Mário Frias, de um projeto de apoio ao respeitável circo. O problema é que nós todos respeitamos o circo, todo mundo tem uma boa história do circo. Agora, não cabe numa solenidade como essa, primeiro, a primeira dama do país fantasiada de palhaça, porque é a metáfora pronta, a piada pronta do Zé Simão, né? A metáfora pronta ou é a tempestade perfeita, né? Pois é, mas eu acho que a Michele faz isso porque ela sabe que ela não é a palhaça, os palhaços somos nós, né? Afinal de contas, ela sabe muito bem que não foi ela que elegeu o marido dela, né? Ela que convive com ele e tal, sabe disso. O marido foi eleito pela maioria dos brasileiros aptos a votar, que votaram. E que votaram, seja pensando que ele ia mudar o seu comportamento de sindicalista e terrorista, considerado mal militar pelo general Geisel, e que ele teria que ter sido detido por pessoas que ocuparam cargos importantes nos poderes e que se chamam contrapesos, né? desde os tempos da Revolução Americana e que não agiram, não agiram. Então, a história toda é essa. Agora, outra coisa que é muito mais... Mas vem cá, é a metáfora perfeita ou é a tempestade perfeita, hein? Pois é, mas pior é esse tal de Mário Frias e fazer críticas aos executivos da alta cultura e tal. Então, quer dizer, o Mário Frias faz parte de uma elite analfabeta do Brasil que se orgulha de cedo, né? E exibe isso com o menor despudor. Despudor também é a característica do marido da dona Michele. O presidente Jair Bolsonaro foi a Pernambuco inaugurar o ramal Agreste em Recife e se deparou com o seguinte problema. Ele inaugurou um ramal que não será usado por enquanto, porque a adutora Agreste, que fornece a água e vai por esse ramal, está com a obra parada. E está com a obra parada desde abril, porque em abril alguém vetou a verba que era destinada a construir essa adutora. Alguém que atende pelo nome de Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro foi a Pernambuco inaugurar um ramal de uma adutora cuja construção ele vetou. E esse veto o Congresso não derrubou, como fez com vários outros. E aí ele inaugurou um cano seco. Ele lembra-se que o Bolsonaro tem uma tradição de terrorismo. Uma adutora, a adutora do Guandu, no Rio de Janeiro, onde ele planejou, junto com o tal de Capitão Fábio, nos seus tempos de artilheiro. O artilheiro mata! É uma adutora do Rio Guandu. Pois é, e por isso foi condenado e depois liberado pelo ridículo Superior Tribunal Militar. Ridículo desde sempre. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, lembrou isso. Afinal, a adutora nunca terá água para o ramal porque foi vetada a obra. Bom, estamos ainda em plena, já que falamos de tempestade perfeita, estamos em uma tempestade imperfeita. A bolsa desabou. O dólar chegou a R$ 5,75, com a admissão dos secretários e subsecretários da equipe econômica do Paulo Guedes. O Paulo Guedes continua firme no emprego, fazendo o possível para bajular o chefe e ficar lá, e não ligando muito para o quase desastre. É isso aí. Segundo o novo amigo de infância do Bolsonaro, o Michel Temer, essa crise na economia é quase desastrosa. Imagina se fosse desastrosa. O Temer entende desse assunto. É melhor deixá-lo. Deixá-lo não. Para quem não conhece bem a língua portuguesa, eu conheço o suficiente para eu saber que é deixá-lo. Então, para deixá-lo em situação difícil. Eu amanhã vou pôr no ar uma entrevista, o Neumann entrevista tradicional aqui do canal do YouTube, do blog do Neumann, com o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, o senador Lagoano Renan Calheiros. Eu vou abordar com ele assuntos como essa discussão em torno dele ter virado um X9 para o pessoal que manda no Congresso, lá o pessoal do Centrão, e também a respeito da sua mudança em relação às acusações contra Bolsonaro. Ele mudou a previsão de um indiciamento por homicídio doloso para um indiciamento, mas aí morte por pandemia. Eu quero também indagar do Renan como eles vão fazer para driblar o Augusto Ares, que certamente não dará a mínima para esse relatório, e é por isso que o Bolsonaro anda espalhando aleivosias contra a Comissão. É, mas também vou ter que registrar com ele que ele foi aplaudido, ele foi aplaudido lá na sessão por senadores de várias tendências políticas. Será que isso vai ter repercussão para uma terceira via viável no segundo turno? Uma coisa que os jornais estão noticiando hoje é que das 16 propostas da CPI, a respeito de algumas delas eu vou tratar também com o Renan, pelo menos 10 estão há três anos na Câmara e no Senado em discussão. Tudo tem a ver com doenças de pessoas carentes, pobres, porque os deputados e senadores estão interessados mesmo em aumentar o seu pecúlio, a sua fortuna. E o Bolsonaro está interessado em quê? Por enquanto ele está interessado em nomear o Crivella para ser embaixador, Mas o presidente Sirio Rambafosa, da África do Sul, não está muito afim de dar esse agremã, não. Isso aí me lembra o caso da Covaxin, também um assunto meu com o Renan na entrevista, que é o telefonema, o lobby que o Bolsonaro fez com aquele que ele acha que é cupincha dele, que é o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. No caso da corrupção na venda da Covaxin, que é uma interferência pessoal do Bolsonaro numa negociata de vacina, mostrando que o negocionismo dele é mais negocionismo mesmo do que negacionismo. A colega Megali, do Globo, deu que o Moro definiu a sua questão, participou ou não, da eleição de daqui a um ano. E o sinal disso é que o partido Podemos está começando a anunciar uma solenidade para que ele se filie no partido no dia 10 de novembro. Uma outra novidade na área da sucessão presidencial é que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, saiu do PP e vai para o PSD. A pretensão dele é ser candidato a presidente. Mas tem até gente falando que ele vai ser vice do Lula. Essa é interessante de ver. Além da entrevista do Renan, na qual já falei, no domingo nós temos aí, no fim de semana, que eu só volto aqui a fazer vídeos segunda-feira, com dois dedos de prosa, com o meu amigo, o poeta, o jornalista, o violeiro, o repentista, e agora mestre pela Universidade de Moscou em literatura russa, que acaba de traduzir uma antologia do maior poeta russo do século XX, que é o Ossip Mandelstam. Quero dizer que, no ensaio brilhante que ele fez a respeito da tradução da obra-prima do Mandelstam, que foi o epigrama de Stalin, o Astier me concedeu a honra de dizer que foi através de mim que ele chegou ao poeta que é considerado o número um no século XX. E, então, é Renan no sábado e Astier no domingo. Conto com a sua prestigiosa audiência. Agora, vou ficando por aqui, lhe desejando um bom fim de semana, direto ao assunto, em pé, que só a verdade salvará as nossas vidas e a nossa pátria. Tchau. Tchau.